Mas assim, foi uma humilhação pra mim, né? Posso contar um furo aqui pra você? Porra? Você não vai ficar bravo comigo? Ih, caramba, fodeu. Que ele deu errado? Não, eu te fudi uma vez. Eu não queria admitir isso, mas eu vou admitir ao vivo. Você me deu uma notícia errada? Eu te dei uma trollada. É mesmo? Cara, eu te dei uma trollada. Que ano? E eu ri pra caralho com esse ano. Ih, mas não vazou? Ninguém sabe, você vai contar hoje. Cara, tu ficou muito puto comigo. Eu? Tu ficou puto, não sei se comigo, mas eu sei quem foi a pessoa que te contou a verdade. E eu fiquei puto, cara. Conta, quero saber. Não, eu não vou dizer o nome da outra pessoa. Não, conta a história. Mas qual que foi a trollada? O Edu começou a se destacar no pânico. Edu? Estérblich. Prateado. Sei. Era o... Sei. Era o... Cara, isso a gente riu pra caralho. E aí, ele fazia o repórter... Como é que era o nome daquele? É... Que era o atrapalhado. César Polvilha. César Polvilha. Aí, tu me ligou. Falou assim... Ô, quem é esse cara aí que faz o César Polvilha? O que que você falou? Quem que você me fodeu? E o Edu do meu lado. Quem que você me fodeu? Eu te fudi, cara bonito. Pra caralho, tu ficou puto. Aí, eu falei assim... Ah, é o Eduardo Xerekele. Xerekele? Eu publiquei isso? É porque a gente falava. Xerekele. Quem nunca viu? Se eu escreveu, eu acho isso. Não sei. Eu não paguei. Eu nem erramos. Acho que você deu... Não, acho que você trocou na própria notícia. Aí, você bota assim na capa. Xerekele. Ator Eduardo Xerekele. Você deu o nome errado. Ah, mas isso é bobagem. Eu sei. Mas uma pessoa que trabalhava comigo... Uma paquinta série é genial. Quieto, amiga. Te avisou e tu trocou. Amigo, né? Amiga. Amiga. Muito amigo e amiga até. Não vou dizer tão nome. Não, acho que você vai saber quem é. Eu confiei na... É ela que volte, te trolava. Aí, eu fiquei puto. Ela viu... Ela viu e amiga dele... Logo... Tipo, um dia depois, ligou pra ele e falou... Ó, o Carioca fez isso com você. Ela me dedou e ele ficou chateado comigo na época. É lógico. Você tava no mercado. Porra, tu me fudeu. Na folha, sai lindo. Eduardo Xerekele. Eu confiei na Lazarenta. É. Não, ela te ajudou, mas eu queria... Sei lá. Sabe coisa de moleque? É zoeira. É zoeira. Quinta série. Coe de moleque. Zoeira. Você era meu amigo, aí eu... Agora amagou. Porra, eu não quero ir embora. Não. Bicho, foi mais...